O Brasil vai ter um plano nacional de desenvolvimento sustentável da pesca amadora e esportiva. O programa vai ser construído com a participação de todo o setor. A pesca amadora e esportiva é aquela para lazer, sem fim econômico, e por isso tem grande afinidade com o turismo e a preservação ambiental. E para regular toda essa atividade e ajudá-la a se desenvolver de maneira sustentável, será construído um plano nacional de desenvolvimento da pesca amadora e esportiva. Com um litoral de 8.500 quilômetros, o Brasil tem um potencial que ainda precisa ser explorado. A pesca esportiva rende no Brasil em torno de 2 bilhões de dólares todos os anos, gerando aproximadamente mais de 200 mil empregos todos os anos. Eu estava aqui com a minha amiga Jaqueline da Embratur, checando um dado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a pesca esportiva gera 148 bilhões de dólares, Luiz Nishimori. E isso é um absurdo, sendo que o paraíso da pesca esportiva é o Brasil. A meta é construir o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Amadora e Esportiva a várias mãos, com a participação de todo o setor. As demandas vão desde o envolvimento do governo federal na organização de um campeonato brasileiro, até investimentos em infraestrutura e revisão de normas e ações de fiscalização da atividade. Todo esse processo será coordenado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, e as oficinas já começam no segundo semestre deste ano. O Programa Nacional de Pesca Amadora e Esportiva deve ser anunciado em dezembro. O ministro da Pesca e Aquicultura destacou a importância do plano para ajudar a desenvolver o setor, que é estratégico para o país. Esse país, que tem 8.500 quilômetros de costa, nós somos a maior reserva de água doce de um planeta que se chama água. Nós temos um potencial do qual nós nos orgulhamos muito. E eu acho que a pesca esportiva e amadora cumpre um papel determinante, fundamental, insubstituível, destacando esse nosso potencial.